O segundo mapa, Imperial e Order, agora a gente precisa vencer os dois. Não existe... Agora o mundo do 2x0 seco é só se a gente perder. Cara, começar bem esse pique aqui é o pique da Imperial, beleza, botalha. Existe um mundo que esses caras da Order é leão de inferno, viu, velho? Olha o feiro aí, olha o feiro. A Dona Morte sempre sai do caminho do rato ali, ó. Já entregou, já entregou. Dando o tiro ali. Ai, 3x2. Já vem aqui o pra cima do Hetz e aí a gente tá no jogo. É só o si com 1x3, round bem difícil, quase que impossível pra ele. Não acerta o tiro. Vamos na tranquilidade. 1x0, Imperial. Vambora. Vambora, vambora. Num mundo onde um salve, né, rapaziada aí da 0x0 está acompanhando esse jogo. Você acha que eles têm uma torcida pra pegar alguém específico? Order, acho, mano. É order, né, velho? Muito melhor pegar order, velho. Apesar de que se for entrevistar, os caras vão falar, ah, a gente não escolhe adversário, a gente vem pelos 3 pontos, a gente vai jogar o nosso jogo contra qualquer um. Mas tenho certeza que eles preferem a order. Primeiro porque já garante um brasileiro atrás deles, né? Então na briga Brasil, você já perde... Segundo porque é um time, mano, não traz todo aquele... Não traz aquele risco, né? Não traz aquele risco, né? No casco brasileiro, né? É, aquele risco. Imperial, 1 order, 0 em rounds, né? Em mapa, a gente não ganhou o primeiro mapa, mas o time do MIBR ganhou o primeiro mapa, né? O time do MIBR aí tá jogando contra a Tyloo, hoje já teve uma vitória aí em mapa de brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais aí. O segundo mapa tá meio duro pro MIBR. Vini, Fênix, ó, já foi aí explotado o Hetz, tinha pego a kill no Vini, já foi morto pelo Fênix. E aí é 2x0 Imperial. Aqui eu acho que vai tranquilo, viu? Aqui eu acho que vai... Vamos tranquilizar. Lá tá 7x1, viu? 7, Tyloo de CT, 1 MIBR de TR, overpass forte da Tyloo, hein? Cara, a Tyloo teve um CT bom, um começo de CT bom contra a Vitality também, plus o MIBR que está tendo TRs aí com bastante dificuldade ultimamente, né? Então é tomar um pouco de cautela aí. Claro que deve perder o Ralf, mas tomara que não perca de tanto, né? Consiga fazer um 10x5 aí, quem sabe? Que aí dá pra virar a Tyloo de TR. A Tyloo de TR, inclusive, a gente tava falando da Outsiders, né? A gente tava fazendo uma pré-análise aí da Tyloo. A Tyloo, Outsiders, é talvez considerado o melhor time de TR, né? A Outsiders e a Tyloo é o pior time de TR desse meta, né? Nos três jogos, a Tyloo fez 1, 0 e 1. Eita, porra. Dá pra armar o tempo aí agora? 42, 41, 40, 49, 49, eu tô junto. Tá aqui na porra, ó. F, Apocão. Opa, 1, 30 e 1, 30, 29, só 20, 28, tá. Obrigado. Acho que, peraí, você tá 1 atrás, Apocão. Eu tô, ó, 23, 22, 21, 20. Um de HP de novo, né? Alguns rounds aí já do time da Order. Quem tá chegando agora, né? Teve gente também que chegou no primeiro mapa e talvez não se ligou. Esse time da Order aí nada mais é do que o Renegades, né? Esse time aí, ele não tem a experiência, velho. Os jogadores aí, eles já jogaram bastante campeonato, velho. Inclusive, né, o Lias, eu acho que só o Lias dessa line-up, né? O Lias aí, um semifinalista de Major, né? Perdeu pra quem? Perdeu pra quem? Pra nós, não foi? Não, perdeu pra quem? Pra Astralis? Não, perdeu pra quem? Pro Jamie? Aê! Perdão, guys. 1, 41, 40, 39, 38, 37. Valeu, valeu, perdão. O primeiro armadinho tem três galhar, mas tem uma W, né? Aliás, que isso, Aliás? Mano, não entendeu de onde veio, né? Ele achou que tava vindo da TV o tiro, velho. Ter, conseguiu uma kill só, um primeiro armado aí. Bom do time da Order, conseguiu avanço pelo Rato, puniu dois jogadores, caiu todo mundo ali, está rapidão. Ai, velho. Vamos na calmola, né? Na calmola, velho. Devagarzinho. 7x2 lá. Miber consegue achar seu segundo round. E vamos. Daqui a pouco eu vou comer uma tapioquinha também, viu? Eu nunca fui esse cara, mas eu tô me tornando esse cara, desse cafezinho da manhã. É gostoso, né, velho? É gostoso. Um cafezinho, mano. É gostoso. Curta o ovinho, não, Léo? Gente, muito tempo fui o meta café da manhã, velho. Depende da situação, até curta um ovinho, velho. Mas eu não sou muito cara do ovinho, não. Depende da... Eu sou bem ovinho, mano. Depende da situação. Ontem a Letty, ela tá comendo pão com ovo. Delícia, pão com ovo. Pão com ovo, pão com ovo, mexido, né? Porra. Cuts, hats. Cara, temos que quebrar os caras nesse round aqui, velho. Vamos passando pelo L aí, né? E pela B. O hats tá lá no forte, acabou de sair. Tem jogador na van ainda. Beleza, foi o liais. Agora é o hats. Já foi explotado. Cadê as utilitárias? O Wings consegue a kill. O hats não acerta. O Wings mais uma kill. Agora vem a Molotov, talvez um pouquinho demorada. O Fallen vai abrindo. Consegue aí o Fer. Ai, o tiro não pegou. Ué, beleza. 2x2. 20 segundos. Tem tempo, tem tempo. É na calma. Fer, 1x1. 1x1. Bora, professor. Bora. Ele sabe que o Fallen tá zoado. Ele tá até de USP, ó. Só que o Fallen não faz ideia que o Cico passou, velho. Beleza. Beleza, porra. É no coração. Vamos. É no coração, caramba. Brasil. Nossa, vamos. Brasil. Oh, yeah. Tá o Ernest, né, mano? É, tá louco. Ele sentiu o cheiro, mano. Que isso, velho. Caraca, eu tô curtindo o momento, velho. É, o God, o Cameraman, que tirou o X-Ray, né, velho? É. Beleza, mano. Vai, God. O Fer, mano. O Ferzão, ele conseguiu uma última kill antes de morrer pra deixar no X1. É, curti o momento, Apocão. É, curti o momento, velho. Nossa, cara. Ontem. Eu bati forte no peito agora, velho. Eu curti o momento. É isso, velho. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei ontem, Apocão. Se eu fosse na lógica, eu não ia me divertir assistindo o jogo de ontem. Então, eu falei, velho, vamos ver no coração, velho. Verdade, velho. É presente, mano. Obrigado por ter me acordado no final desse último mapa, velho. Cara, olha aí, ó. Vambora. Que beleza! Eu sou imperial! Eu tenho orgulho! Vamos, porra! Vamos! 3x3, cara. Bombear é nosso. O AC4 vai ser plantado daqui a pouquinho. Dá pra plantar pra base. Tem uma tranquilidade aí, ó. O Fer consegue plantar. Vai saindo o retake deles. Vem tudo pela ligação. É bom sonhar, é bom sonhar. Sonha a ordem. O Fênix tá ali coladinho. Já não sonhou, já não sonhou, já não sonhou. E é 5x1. Quem começa agora muito bem no mapa é a gente. Se no primeiro mapa, 5x0 aí, né? Os caras abriam 5x0, 4x1, 5x1. A gente também abre aí um 5x1 no segundo mapa, velho. Ai, velho. Vambora. O Cosmos quer, velho. O 0x0 e o Imperial. Cara, eu... Não tem como lutar contra o Cosmos, velho. Até isso acontecer, eu vou ficar meio... Pô, até isso acontecer... Cara... A vida te machucou muito, Gal. Não, pô, é... É, vamos indo, vamos indo. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Vai ficar tudo bem. Eu tô vivendo um dia de cada vez. 5x1. Lembrando, né? Acho que desde que foi anunciado também pra mim, tudo é... Não é muito assim, ah, o campeonato A, B ou C, porque os campeonatos vão ser jogados e vamos ganhar, vamos perder. Mas tudo se trata da preparação pro Major no Brasil, né, velho? Eu acho que enquanto a gente não tiver os RMR, os classificados e a gente não acabar o Major do Brasil, o sonho é possível, velho. O sonho é possível. Esse time, pra mim, ainda existe um mundo que ele é campeão do Major do Brasil, esse time da Imperial aí, velho. O time da LG foi pra MLG Columbus com quase ninguém ou ninguém acreditando que eles podiam ganhar aquele título, velho. Podem me chamar de lunático. 5x1. Vambora. Beleza, filho. Olha aí, ó. Olha aí. Cara, que beleza, velho. Que beleza. Caíram no baile imperial. Olha aí, velho. Vítimas do sistema, velho. É isso aí. Vai, anda comigo. Cara, quando começa a entrar... Aí, vai, anda comigo. Quando começa a entrar é bonito demais, velho. Bonito demais. E lá no outro jogo, como é que tamo, Tigrão? Acho que até... 10, Taylou, 2, me, velho. Nossa, velho. Caramba. Vamos pro terceiro mapa, os dois games. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Será que é uma balança que pro Brasil tá ganhando algo, o Brasil tem que tá sendo espancado em algum outro lugar? É isso? Porque, né, no primeiro... Tem uma coisa que o brasileiro faz é sofrer, né? Cara, pô, no primeiro mapa, o MIBR tava espancando e nós tivéssemos sendo espancados aqui com a Imperial. Agora, a Imperial tá espancando e nós tivéssemos sendo espancados com o MIBR, então... É uma balança, né? Baila comigo. Arriba, baila comigo. Cara, esse TRzinho já garante bem, velho, porque nosso CT é bom, velho. É bom. Vamos confiar, vamos só curtir o momento. E o último mapa é Nuke, né? O último mapa já dá pra começar a sonhar nesse último mapa aí. 6x1. Porém, também preciso trazer, né, a mensagem mensageiro do Apocalipse. A gente tava ganhando a última miragem, que eu não lembro contra quem foi, mas a gente tava ganhando a série, né? Ganhou o primeiro mapa, acho que foi contra Eternal Fire. Nós tava ganhando a série, ganhou o primeiro mapa. A miragem tava 7x1 pra nós e nós perdemos, então cuidado. Quem lembra desse jogo? Foi na Rubete, eu acho. Tá suave aqui, os caras tão de mira mole, velho. É? Vamos pra Nuke. Tava 8x1 pra nós. Beleza, Vini. Beleza. E aí o Cicco já tá indo guardar. No momento, 7x1 pro time da Order. Lembrando, né, aqui ainda é o primeiro confronto da rodada da Lauer, né, dos times que perderam. E aqui determina, né, os últimos, últimos classificados do campeonato. Ontem a gente teve a PEN, que ficou, né, no último lugar junto com a Complexity. E aí esses dois jogos agora, né, começou às 7h30 da manhã, determina os mais dois últimos colocados. Espero que seja a Order e Tailu. Já seria um avanço pro CS brasileiro aí, né? Porque são quatro times brasileiros no campeonato, nessa fase de play-in. Não dá mais pros quatro ficarem nos quatro últimos lugares, tá vendo? Mas dá pra ficar três. Obrigado, Complexity, né? Fiaz. 3x5, caiu o Fênix, caiu o Vini. Os caras tá com economia quebradaça, né, velho? Tirar duas, três arminhas aí, a gente tá bom, velho. Duas armas, três armas aí. Vamos ver o Fer vai passar nessa ligação aí daqui a pouco. E, ó, já passou, a ligação é nossa. Às vezes é ter um timing bom aí pra entrar pra Django ou entrar aí, ó, pra Cabecinha. Aliás, tá olhando, né, a parte do... Olha o Fer, que isso, Fer? Aquecemos, hein? Aquecemos. 11 barra 3 o Fer, velho. Putz, vai fazendo barulho. Ai. Vale estar, tá valigeiro. E aí a entrada, né, era assim, aí vinha o Fer pela ligação. Cai. Humilde, humilde, humilde. Meu Deus! Beleza, aliás. Planta pra base, professor. Ó, pera. Aí. Planta pra base, legal. Planta pra base, acredita? Planta, planta pra base, professor. Tá bom, tá bom. Valeu, 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 valeu. Caramba, velho. Eu não tinha visto o slogan dos caras. É Order Make Magic, né, velho? Até eles sabem que são horrorosos e que só com mágica é pra ganhar, né? Caramba, velho. Tá aí, né? Ela é bonita, fala. Meu Deus. Bonita, né, velho? Olha. Olha. É. Vambora 7x2 Temos, né, de novo A chance de quebrar os caras Porque a gente tirou 3 armas no round passado Vem a Molotov, acabou Não indo no janelão a Molotov O Vini faz já a passagem pra carroça 5x5 10º round Olha Tamo indo, tem calma Olha o fer Opa Bolts Deu uma bagunçada Fallen Conseguiu a kill Olha que beleza Estão na roda de novo Não vai poder O ciclo não pode picar mais Ah, é nosso C4 plantado aqui é 8x2 O Fer já escutou, né A rapaziada picando a mula Caramba, eu já tô no hype tal, velho Daqui a pouquinho, velho Tem last dance contra last dance Aí, meu Eu sou o Michael Jordan, meu Não, tem certeza que você não apostou na order, tigrão Eu tô começando a atirar o tigrão Eu tô posicionado com o Imperial MBR, velho Tem certeza que você não apostou na order? Tem certeza que você não aproveitou aquela odd de 4 e alguma coisa na order? Mano, um cara apareceu aqui e falou assim pra mim Hehehe, ainda bem que eu botei 2k no order Odd de 7 Essa odd nem existiu Você nem tem essa coragem Pode ver, eu sempre tenho esses caras Tem esse cara Você tá pensando que tá tendo esse cara agora? Tipo assim, ele sempre vai contra o que você foi Tá ligado? E ele vai ganhar muito dinheiro E você é um otário E ele é um gênio E ele vai sair com o carro desse jogo, né? E ele vai sair com o carro popular desse jogo Esse cara, ele nem existe, esse cara Pior é que eu acho que existe Mano Esse cara, ele é maluco Mano, eu entendo uma aposta contra o brasileiro Já fiz e farei Mas order, não Order é outra coisa Cara, eu vivo num mundo hoje que eu acho que tem uma pessoa que já fez uma casa com cinema Apostando só contra brasileiro Beleza, Lin Por que que você colocou esse com cinema? Pra dar mais agravante a casa legal que o cara construiu Uma mansão É porque, velho, uma casa que tem um cinema, porcão Ela não é qualquer casa, tá ligado? Ela tem um cinema, velho E ele assiste, ele tá assistindo esse jogo no cinema dele Ganhando mais dinheiro Mais dinheiro Beleza, Filho Hoje não Hoje não Hoje não Aqui é 9 a 2 Vocês gostariam de um dia construir, vocês falaram de construir a casa de vocês? O Apocão tava falando, não sei se ele desistiu Na sua casa do sonho, você teria um cinema, Apocão? Sim, não sei se daria pra ter um cinema Mas eu gostaria de ter, tipo, um local com uma tela gigante Ou um projetor pra, mano, assistir um futebolzinho Um CS, um filme Eu gostaria Tipo, poderia ser a sala mesmo Mas uma sala Um home theater Um home theater Um home theater Mas um God, assim, velho Com aquele sofazão bem da hora, mano Eu ainda não me tornei aquele velho Que quer ter aquelas super poltronas, tá ligado? Mano, essa super poltrona É quando você tá já indo pra prorrogação, eu acho É, então Essa, assim, tá ligado? Essa super poltrona que normalmente é até de couro, mano Eu acho que não tem nada Esse é um rolê Faz massagem, né? Não, é um rolê 65 mais, não é? Isso daí, pelo menos Quando você tá indo pra prorrogação Cara, essa porra, velho Essa poltrona, velho Caralho, é um rolê muito velho, né, velho? Olha que beleza Aqui estão na roda Por completo, ó Por completo Ih, caramba Expressão nervoso, né? Baila comigo Tá aí Que beleza Vai lá comigo Esquece, Fênix Bora, bora Próximo Caramba, velho Mano A Order Ela não tá conseguindo entender o jogo da Imperial, né? É isso aí É isso aí, a Imperial é isso aí, ó Você que não acredita Você que fica de brincadeira Cara, a Imperial, ó É isso aí E é por isso aí que nós somos gratos, não é? De tá acordando cedo Vim empurrar Vim assistir É bonito demais, velho Porra Olha o jogo aí que a gente tá fazendo Coisa bonita, velho Maestro, as melhores de um eram faca Mas essas melhores de três aqui O terceiro mapa é seed pro lado Ou é faca? Eu acho que não, o terceiro é faca Também, tá Não, porque a gente vai com a nuke aqui, né? Nossa, pode crer Mano, já tá compensando Eu acho que sempre compensou Mas já tá compensando o treino de faca, né? Cara, eu digo até mais Espero que o MIBR consiga virar lá Mas eu digo até mais pro MIBR e Tailu, né? Porque ali quem começar de CT Tá difícil Os dois CRs ali O terceiro mapa lá também é nuke? Não sei, não sei É mais pelo resultado dos primeiros mapas É, aí já Dois times estão tendo bastante dificuldade aí Nesses últimos jogos de TR, né? Mano A tela tá horrorosa do Order Sério, a tela do Order tá horrorosa, mano Até agora não descobriu tudo É Leão de Inferno, né? Leão de Inferno Muito democrático o mapa, né, velho? Mano O cara demora tanto pra te matar Que você não consegue nem... Os tiros do cara nem pegam em você Você não consegue nem ver De onde tá vindo os tiros, cara Mas como diz o nosso amigo BT aí As notícias não são boas Tailu 14 Nossa MIBR 3 Lá vamos pra Dust2 Aqui o importante é ganhar Mas ir pra três mapas machuca um pouco, né? Porque hoje a Imperial tem que ganhar essa daqui Pra jogar ainda uma MD3 hoje Com a 0-0 E a mesma coisa no MIBR Tem que ganhar aqui Pra jogar mais uma MD3 com o Maus, né? É, mas... É o que é, né, velho? É o que é E o mano A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Eu acho que vale também repetir Mano, existem todas essas condições Jogar mais de uma série no mesmo dia Isso e aquilo e tal Mas, mano A gente tá se posicionando Pra um Brasil contra Brasil Uma partida que, mano Tem energia diferente, mano Eu acho que não é mais questão de cansaço ou não Não é, eu também acho É isso ou aquilo Existem energias diferentes em clássicos BR, mano Uma partida que vai definir até o primeiro semestre No caso da Imperial, né? É uma partida pra... Que pode fechar muito positivamente o primeiro semestre Ou pode fechar com gostinho amargo, né? Se a Imperial hoje ganha da Order Esse mapa, o próximo E ganha da 0-0 E classifica pro evento principal Eu acho que é free Imperial total Nesses seis primeiros meses de projeto, velho É, é, é É por isso que eu falo da questão De quando o time tem o campeonato pra jogar, velho Pode ser que isso seja difícil de acontecer Mas se acontecer É, mano Muda a história, velho Muda toda a história Por isso que a gente fala Pô, calma que tem Colônia É isso, velho A Fúria tá criticada Se a Fúria chegar numa semifinal de Colônia Num playoff de Colônia Muda tudo, exatamente, velho Agora, se não chegarem Aí a gente, né Vai terminar o semestre E vai ter que fazer análise de como foi tudo 10x4, eles acham um round Tá rolando os tapão, né? A escola aí Slapster Tá rolando uns tapão ali, velho 10x4 10x4 Tá bom já O TR tá bom É, é, é Tentar fazer aí esse ponto Mas se não der, não deu E ir pro segundo tempo aí Já chegando no pistol forte, velho Bolts Passou aí O Alistar consegue aqui O Hetz O Fallen devolve Já tem aí, ó O AWP Alistar tentando mais uma Aliás, tava junto Opa, é 1x2 Ele escutou Ele escutou Opa Ele deu HS 1x2 Opa Ele vai me trazer Ué, o cara achou que ia acabar Beleza, Vinald Que beleza Era um teste que eu queria ver, velho Olha, que beleza Caramba, tá em choque, DJ Tá em choque, DJ Ele não acreditou no Vini, foi isso? Ele não acreditou, velho Você tá em choque, DJ Ó, imagens aí também, ó Acabou, 16x3 Acabamos de ver também 16x3 16x3 Joguei aqui o finalzinho, né O último round do jogo lá 16x3 Cara, um speedrun, né Speedrun Os caras... Pô, é, os dois times tendo muita dificuldade no TR, né E essa dificuldade gigante aí Ela tem, né Tá rolando por causa do meta Tudo do M4 Tudo do drop de granada Mas a gente vê nesse tier 1,5 Muito mais Do que quando você vê o tier 1 e o tier S, né Você vê que o tier 1 e o tier S Eles conseguem normalmente Tem uma outra vez que não Por exemplo, né A Ence teve um jogo que ganhou de 11x1 da FaZe Também tem no tier S Mas é muito menos Do que tem nesse Nesse tier 1,5 Tier... Bolando ainda Pô, eu acho que se passa até também Até... Eu não sei o caso da Tyloo Não sou um grande conhecedor Mas eu acho que no caso do MIBR Ainda tem essa questão da adaptação do Tchello em Game Leader Sabias, velho? Esse TR, essa crise no TR do MIBR Eu ainda acho que é uma adaptação, velho Mas uma curiosidade aí É que ontem Pelo menos a gente viu o jogo do MoviStar contra o Vitality ali O Vitality bem mal na Overpass ali Mas ontem teve Vitality contra Tyloo E o Vitality deu 14x1 de CT Mas o Tyloo deu papo de 8x0 no Vitality de CT Então acho que tem um pouco de mérito do Tyloo Nesse CT de Overpass aí, velho É, o time do MIBR com certeza tem enfrentado uns times que tem um CT legal, né? O próprio MoviStar Riders aí A gente viu, não é de brincadeira o CT deles Mas, cara, é muito difícil Eu acho que a transição Não é só de um novo em Game Leader A transição de alguém que não é em Game Leader de ofício E começa a passar tática Mano, não é uma parada fácil, velho Porque, sabe qual é a questão que eu acho que existe o rolê do Game Leader? É, uma coisa é você ser em Game Leader Desde que você começa a jogar, tá ligado? Pô, você foi lá, você montou seus primeiros times Você é capitão Aí você começa a jogar os primeiros campeonatos E por aí vai Até você chegar lá no Tier 1 Agora, uma coisa totalmente diferente Eu acho que é você Já jogando no Tier 1 Você chegar e falar Putz, agora eu vou ser o em Game Leader do time Isso é muito difícil, velho A gente viu aí até o próprio Cold tentando ser em Game Leader O Taco tentando ser em Game Leader É difícil pra caralho, velho Porque você tem que pegar uma experiência Você tem que vir, tá ligado? Você tem que vir de uma base Falando, putz, ó Já joguei campeonatos desse Tier Já joguei com jogadores assim Eu acho que é muito difícil, velho Existe um tempo de adaptação Hoje, quem é o em Game Leader da Zero Zero? Taco Ele já tá há um tempo Nessa de em Game Leader com a God Sent, não tá? Sim Então, imagina que já não é os primeiros campeonatos dele como em Game Leader Os primeiros campeonatos dele como em Game Leader Eu acho que rolou um... Pode ser que não no primeiro jogo Ou teve um momento legal da God Sent Mas eu acho que tem uma fase de adaptação que é normal, velho Vamos embora, vamos embora, vamos embora É, com certeza Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora 11 Imperial 4 Order Vamos embora, Fênix USP maior que P250 50, não, não, F. O Boltz de P2000, né? Ele não tava de P2000 nos outros campeonatos. Mas ele curte, ele curte, ele curte. Uma P2000 às vezes vem pra tirar a zica, né? O Fallen já deu a volta lá na base TR. O Boltz tá escutando. F. Vini consegue uma kill, ele sabe que passou pra base CT. O Fallen tá vindo nas costas. Vai ter um momento aí. Hum, o Vini já vai passando. Aliás, humildemente, deixa ele passar. O Fallen já escutou aí, né? A caixa do bombe. Tem jogador na areia. O Fallen vai fazer a perfeitola, ó. Ó. Aí o pior dos mundos. O Fallen acabou, né? Entregando a posição pra tentar ajudar o Boltalha. 11 a 5. Temos um EGO. Olha, aqui pra mim é o ECO seco. M4 próximo, velho. Seco. Seco. Aqui pra mim também é seco. Tá com um gap muito grande, tá ligado? Voltou o revólver. Como é que é o revólver, maestro? Ah, não dá nem pra fazer agora. Não dá nem pra fazer. A próxima hora que ele pegar e atirar, eu tenho que fazer. Cara, é doido, né? Se ele atira, hein? É duro, velho. É o efeito borboleta. Se ele tivesse com uma Eagle, ele teria conseguido atirar? Eu não sei. Eu não sei. 11 a 6. O que eu sei é que tem até a W, velho. Que isso, hein, professor? A W sem colete. 4 M4 silenciada. Só que aí, ó. Olha aí, Tigrão. Os caras conseguiram vir 4 AK e uma Galiar, tá ligado? Machuca um pouco, né? Quando a gente vem no meta certinho, por que os caras não estão com duas MAC-10, duas Galiar? É que também eu acho que eles podem ter lido a possibilidade que provavelmente o Imperial faria eco, né? Então já pegaram essas AK no segundo round, né? É tudo uma dança perigosa. Pra mim, esse round aqui é honesto total, velho. É honesto. 4 M4, uma W, então melhor armado que eles, pô. Caiu o Vini. O Fênix tá lá no Bomb B, ele precisa segurar. Já caiu o Liais pra cima dele. O Fênix consegue a kill. Vem mais um, o Cicotrader. 3 contra 4. A B é deles. O Fallen já vai recuando. Vamos entregando esse Bomb. 11 a 6. Perigando aí já o 11 a 7, velho. Perdemos o pistol. O primeiro, né, armado aí. Começa a ficar difícil. 3x3. Será que vai? Será que não vai? Consegui guardar. Consegui guardar essas 3 aí. É, então. E o próximo round? Os dois que sobrou força? Força, né? Ah, eu acho que sim, velho. Se bem que o Fallen, ele não vai conseguir nenhum... É, não, sim. O Fallen compra colete, velho. É. Eu acho que é força, velho. Eu gosto do forçado de 2ª round da Imperial, velho. Tem até drop, mas o cara dropa até M4 ali, velho. 2.9. O cara vieram ligeiro, né, velho. Aí, ó, o Vini. O Juiz parece o Rez, né? O Juiz tá atrás da Imperial. Parece o Rez do Nip. Olha aí, ó. 4M4, colete. Falem com colete. A gente tá até melhor do que o round passado. Vem a entrada. Eles sabem do Boltz, né? Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. O Vini conseguiu já aqui o Nuinz também. É, 5x2. O Fallen consegue matar o Alistair que tava recuando. Que maravilha. 4 de HP o Cico. 5 de HP o Boltz. O Fênix já vai fechar. Ó, ó lá. Corre ladrão. Beleza, beleza. Beleza, valeu. Caramba, velho. O Boltz tava numa posição de não matar nenhum. E acabou matando dois, né, mano? Foi. Essa flechezinha dele, ó. Ó aí, ó. Mão na cabeça, vagabundo. Ó. Beleza, velho. Beleza. Tô com medo dessa mágica australiana, viu, velho? Olha. Round importante agora, hein? Se a gente trazer esse round aí, zoou a economia dos caras, velho. Vamos lá. 5x4, 12x7. Aqui é pra dar uma tranquilizada aí no mapa, né? Dar uma tranquilizada no jogo. Se ganhar, os caras estão a sua economia de novo. A gente pegou uma gordurinha aí, né? No round passado. O Fallen não acha espaço nem pra atirar ainda. O Bomb A ainda é nosso, né? O Boltz tá ali esperando. Em cima, embaixo. O Hetz consegue a kill. Boltz. E o Fer devolveu lá. O Fer conseguiu mais uma kill. Tem dois bem zoados. Olha a HE. É 2x2. E o Fer sabe, ó. O Fer sabe. 2x2 bem jogável aí. O Inza ainda tá na carroça. O Fer foi ligeiro. Foi pra B, velho. Pô, ele já desencanou ali da janela. Foi pra B. Já chamou o Boltalha pra vir ali pro meio. E olha... Que isso, Fer? Calma. Para, para. Beleza, Fer. Beleza. Olha aí. Beleza, garoto. Joga demais, cara. Vai lá comigo. Tá calma que ainda tem round. Vai deixar o cara em choque, né? Olha lá. Tá escutando. Tá escutando, ó. O Boltz. Olha aí. Sabe que vai ter que passar pela ligação. Olha lá. Beleza. Beleza de round, velho. 13x7. Vambora, velho. Quebrou os caras, velho. Olha. Maestro, você tá meio atrasado no tempo ou você tá comemorando o Smoke, velho? Não, eu comemorei o Smoke mesmo ali e ele não ter morrido no tiro varado, velho. Entendeu? Eu comemorei o Smoke e ele não ter morrido no tiro varado. Nossa, 55 e 54, né? 13. É isso aí mesmo. Beleza, velho. Pô, vai ficar, né? Se tudo der certo, principalmente até porque os caras não tem nenhuma K herói, né? Pra ganhar esse round, é 14x7 e dá uma tranquilizada, velho. Dá um retorno aí da confiança. Os caras ganharam o pique deles, a gente ganha o nosso. E aí no último mapa, a Juquiajar aí, velho. Boltz, beleza, Boltz. Ele adora um Mekinho, velho. Ele gosta, velho. Beleza, beleza, 14x7. Último mapa é o Manuki, né? Tanto nesse jogo aqui, quanto no jogo do MBR, que daqui a pouquinho aí, acredito que tá voltando. O MBR tá 1x1 em mapas com a Tyloo. E a Imperial, aparentemente, vai também ficando 1x1 aqui em mapas, velho. Apocão. Porto, deixa eu dar uma acalmada aqui. Como é que chama o goleiro do Real? Porto A, né? E que país ele é? Bélgica. Lembra quando eu falei que ele era o Cássio, belga? Lembro. Já conseguiu ver? Chamaram de louco, né? O Cássio, ele tá pra se tor... Mano, existe o argumento que o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians? Porra! Falem. 3x2. Olhem. Imaginei, imaginei. Imaginei. Ah, não. 1x1, 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 1x1. 1x1. Tem jogo. Caramba, que ângulo é esse, mano? Caramba, mano. É um ângulo bom. Acho que é o primeiro frag que eu vejo nesse ângulo. Na minha vida. Cara, eu já tinha visto gente mirando por esse ângulo. Mirando e matando. É, saiu o frag, né? É. Ó. Caramba. Vambora, velho. Vambora. 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 7x12, né? Ele, o Boltalho, o Vini, todo mundo ali, 17, 18 kills, muito forte. Tá confiante. Já pegou a vantagem, sim, o X4, agora é adulto, né? Tá com... Tá rolando o baitzinho aí, ó. E é pro bom bebê. Ó, já chamou a atenção. O Fênix vai ter a chance de pegar um de lado. Já matou o primeiro. Deixou o segundo ali com 3 de HP. Valem. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. Aliás, 3x2. Tá na mão do Vini. Beleza. Olha isso. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tá, o round começou bem, né, velho? Começou bem, terminou bem. 15x8. Mais ou menos, como foi tranquilo a inferno do time da Order, foi a nossa miragem, né? Foram mapas muito parecidos, né? Os times dominando o primeiro tempo de TR, de CT tomando um pontinho aqui, e manada demais. Que isso, velho? Beleza, botão. Ó, que isso? O Fênix vai pular? Olha o Fênix, velho. 3x2. Corre, ladrão! A Imperial é isso aí, apocão. Não falei, curte a noite, velho. É isso, velho. É isso. Vamos lá. Vambora, velho. Com o terceiro mapa aí, legal, velho. Continuamos favoritos, né? Pô, Carinha, olha que doideira, né? O Manan que vai decidir a nossa vida, cara. Melhor que uma Vertigo, já pensou? É, mas, cara, mesmo assim, né? Muito legal, assim, ver como as coisas vão mudando, né? Do começo do time pro... Beleza. É nóis, cara, é isso. Vamos embora. Brasil! Isso aqui. Tranquila. Brasil! Bora pra Nank. Nank que a Imperial jogou nove vezes. Venceu duas e perdeu sete, mas a última Nank ganhamos da Eternal Fire. Vamos que vamos, Brasil! Vamos embora, velho.